Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Eu já trouxe a história dele aqui no canal, mas hoje você vai conhecer ela bem mais atualizada. Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Ciel Rodrigues. Um cantor com timbre de voz inconfundível, que com certeza você já deve ter ouvido ele aí em algum lugar. Logo após a vinheta você vai conhecer mais uma história do cantor. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Franciel Rodrigues Popularmente conhecido como Ciel Rodrigues, filho de Dona Lindy Nalva e de Ciel José Rodrigues. Ciel nasceu no dia 13 de maio de 1989 na cidade de Salgueiro, no Pernambuco. Ciel Rodrigues começou a se envolver na música ainda criança. E em sua adolescência o mesmo se destacava no meio do demais, cantando nos shows de caloros de sua escola. Na época Ciel se destacava cantando músicas de forró, sertanejo e brega. O mesmo logo mais parou de estudar para se dedicar a sua vida artística. E o seu grande sonho na época era dar um lugar para seus pais morar. Sonho que o mesmo realizou logo após o seu sucesso. E aos 15 anos de idade, com o incentivo do seu amigo e compositor Adalto Júnior, ele iniciou a tão sonhada trajetória musical, fazendo algumas participações em grupo musical de Salgueiro. E com 17 anos de idade, ele grava seu primeiro CD promocional pela banda Pétulas de Neon. E posteriormente Ciel fez parte da banda de forró Meu Xodó, outra banda que serviu muito como experiência para o cantor. Logo depois ele saiu da banda e entrou para o grupo Forró do Ferroado, banda essa que lhe destacou bastante. Na banda Ciel conseguiu se destacar no meio do forró. E vários lugares do Nordeste passaram a conhecer o Ciel Rodrigues de verdade, dono de um talento incomparável e de uma voz inconfundível. Até que no ano de 2015 Ciel inicia a tão sonhada carreira solo. Mas desta vez no Arrocha, gênero que na época já vinha se destacando em todo o Nordeste. E já se igualava com o forró. E ele resolveu se aventurar em algo diferente em sua realidade, já que o mesmo vinha das bandas de forró. Na época ele lançou seu primeiro disco, intitulado como Pago Dobrado. E como já era de se esperar, foi um verdadeiro sucesso. Onde a música Mil Vidas se destacou em todo o cenário nacional. E ali naquele momento surgia mais um grande nome do Arrocha. E é bom a gente ressaltar que seu primeiro show em carreira solo foi na cidade de Cabrobão, no Pernambuco. O sucesso da música Mil Vidas lhe rendeu uma apresentação no programa do Raul Gil no SBT. E posteriormente Ciel se prepara para a gravação do seu primeiro DVD para concretizar de vez o seu nome no gênero. E escolheu Salgueiros ou Cidade Natal para a gravação. E de lá pra cá Ciel vem se destacando no meio do Arrocha. Considerado por muitos como um dos grandes nomes do gênero. Recentemente a música Ednauva foi um dos grandes sucessos do cantor. Essa música Tudo Vai Dar Certo de Paulinho Paixão na voz de Ciel Rodrigues é muito linda. Você não acha? Comente aqui embaixo. Outra coisa que é bom a gente ressaltar que Paulinho Paixão foi muito importante na vida de Ciel Rodrigues. Pois o mesmo tem várias músicas na voz do cantor. Outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui pra vocês é que essa história foi toda feita com a minha pesquisa. Caso tenha alguma coisa que você não é de acordo, não precisa xingar nem fazer nada. É só você comentar aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário e vou estar ficçando no topo. Beleza? Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Ciel Rodrigues. Comente aqui embaixo o que foi que vocês acharam dessa história. E se você quer ver alguma história aqui no canal é só mandar um direct pra mim lá no meu Instagram. Esse que tá aparecendo aqui, arroba emersonisley. E se você gostou desse vídeo como de costume é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like porque assim você vai estar nos ajudando demais. Muito obrigado e eu espero você no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.